É isso aí, os locais de votação já estão recebendo os últimos ajustes para as eleições. Este ano, por conta da pandemia, as escolas ficaram sem aulas e os preparativos começaram antes. Nessa escola, na Zona Leste de Prudente, as funcionárias ajeitam os últimos detalhes das 10 sessões para receber os 2.587 eleitores. Preparação que começou antecipada este ano por conta da pandemia. A Justiça Eleitoral aproveitou a ausência das aulas para reforçar os critérios e informação é o que não falta nos locais de votação. Orientações importantes para que o dia D de exercer a cidadania seja o mais tranquilo e seguro possível. Todos os cartazes foram enviados já no decorrer da semana, já que estavam sem aula. As orientações foram repassadas. Temos também apoios que vão verificar, fazer vistoria nessas escolas para ver todos os detalhes. Para lembrar o eleitor, as recomendações estão por toda parte. No chão, foram coladas essas demarcações para o distanciamento. As entradas e saídas das escolas e sessões receberão álcool em gel e os avisos para o uso obrigatório de máscara também não faltam. As escolas abrirão às sete da manhã e permanecerão até às cinco da tarde. Depois de fazer a higienização das mãos com álcool em gel aqui na porta da sessão, o eleitor pode entrar e se dirigir até o mesário. Mas ele terá que manter um distanciamento e apresentar um documento com foto ou o e-título pelo celular. O mesário vai confirmar o nome e liberar o eleitor, que aí sim ele poderá seguir até aqui a cabine de votação. Em Prudente, mais de 178 mil eleitores estão aptos a votar no domingo nas 472 sessões das duas zonas eleitorais da cidade. E as pessoas devem ir às escolas portando documento com foto e uma caneta. Vamos ter uma eleição tranquila. Lembrando que esse ano a justificativa é feita por meio do e-título. Não teremos justificativa nas escolas para evitar a movimentação de pessoas que não pretendem votar. Não teremos justificativa.